Oi todo mundo! Gente, é o seguinte, muitos assuntos a serem comentados não dá tempo de colocar um negócio numa vinheta não dá tempo, temos que correr mentira, 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 calma, calma, ninguém me mata ninguém me mata, afinal de contas plantão sem vinheta, gente, é como se fosse a Lauren sem a Camilla, é como se fosse um negócio de um Louie sem o Harry é como se fosse eu sem o Sean quer dizer, não existe e bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer algumas novas análises com vocês e a primeira delas é o plano da Normânia eu já falei sobre esse plano aqui muitos me chamaram de loucos, muitos dizendo que eu não tinha o que fazer e muitos sim, tinham razão mas depois eu não quero ninguém chorando dizer, ah, o Luiz não me avisou não quero que diga que eu não avisei, que eu avisei e pra quem não viu o vídeo, é o seguinte a Normânia tá fazendo um jogo com a gente ela tá querendo hipnotizar todo mundo ela tá querendo fazer que todo mundo fique aos joelhos dela aos pés dela, tentando fazer que todo mundo seja súdito dela que ame e se apaixone por ela pra ela conseguir dominar o mundo esse é o plano da Normânia não é um plano, é um plano simples pra ela um plano meio complicado pra gente tudo começou no Instagram ela postando aí umas imagens, se tá entendendo seduzindo, conversando aos pouquinhos, entendeu depois começou lá no negócio de uns vídeos no Snap também fazendo um negócio de umas danças tudo isso faz parte do plano dela porque aí depois ela veio com essas fotos fotos de negócio, negócio de um biquíni no meio da piscina e aí eu vou mostrar pra vocês porque na primeira foto ela claramente está expondo as pernas dela fazendo a gente se hipnotizar porque não tem como não olhar não tem como e o problema disso tudo, gente ninguém tá percebendo ninguém está percebendo no símbolo que ela está colocando nas fotos dela nessa mesma vou mostrar a foto de novo pra vocês e não para por aí, gente não para por aí porque ela postou outra foto na beira da piscina mostrando a raba raba essa que faz qualquer um chorar por todos os buracos que tiver no corpo chora por tudo quanto é lugar e novamente mostrando a raba e novamente com o mesmo símbolo iluminati o símbolo pra dominar todas as mentes então, gente tomem cuidado eu vou dizer a vocês tomem cuidado com qualquer postagem da Normani ela não está de brincadeira ela não está de brincadeira eu não posso mais não ser salvo não consigo mais ser salvo porque eu já estou de joelhos eu já estou hipnotizado desequilibrado por aí não tenho mais salvação então, se protege se protege, viado depois outra que apareceu e fez todo o fandom chorar fez todo mundo chorar teve gente que engravidou você está me entendendo? teve gente que engravidou dela só já aparecia a imagem, viado você não sabe do poder, não o poder que essas meninas têm exatamente foi a Lauren ela foi aí com a Ali no negócio do evento beneficiente no bazar beneficiente e esbanjou o que? esbanjou simpatia esbanjou solidariedade no evento esbanjou aqui vimos claramente um negócio de uma bondade você está entendendo? benevolência uma mulher de peito aqui vimos claramente uma mulher de peito uma mulher segura uma mulherona dessa, bicho ela claramente estava lá gente, ajudando pessoas até que não estavam precisando que não estavam lá ela me ajudou, por exemplo me ajudou eu não estava nem lá não estou nem aí participando do negócio ela está me ajudando e outra que estava lá também negócio de uma caridade negócio de uma fé foi a Ali a Ali Bolinho mas o Bolinho nada a gente acha que a Ali é um negócio de uma santa mas santa nada não é não ela está entrando num jogo da Normandia está entrando eu sinto gente eu sinto que eu vou parir um filho eu vou parir eu engravidei eu sinto que eu vou parir um filho a cada foto que eu vejo da Ali eu sinto vou parir e as perguntas que não quero encalar sobre isso são como ela me fertilizou como ela me engravidou como é que eu vou parir gente, pelo amor de Deus eu não vou fazer eu não vou fazer normal eu não quero fazer papo normal pelo amor de Deus não, pelo amor de Deus Silvio Santos é de Globo eu não quero mais não quero e vejam se eu não estou certo gente olha as pernas dessa mulher olha olhem essa cinturinha de pilão olha esses bustos esses bustos ou os bustos para não chamar de teta maravilhosa e olhem essa pokeface e se não bastasse ela está do lado de outra entidade quer dizer uma amizade dessas bichos vou falar de uma amizade que faz todo o fandom ovo lá a Ali e a Diana estavam aí no snap da Team Vogue quer dizer eu segui eu segui a Team Vogue entendeu só para assistir isso depois parei de seguir parei porque é o seguinte gente eu uso o 3G você está me entendendo um snap um snap faz a minha franquia ficar 100% bloqueou entendeu usou 100% da franquia então assim quando você usa a franquia vendo um negócio de uma Ali você está me entendendo vendo um negócio de uma Dain vendo um negócio de um Sean é uma coisa mas aí gastar sua internet gastar sua 3G R$0,99 por tinha que usar com uma roupa que você nem conhece eu fui lá e parei de seguir me parei e ainda falando de amizades que fazem aí todo mundo ficar sem dormir temos aí a Ali e a Normani e aí é que você vê né gente porque a Ali além de tudo porque é uma pessoa linda maravilhosa um exemplo aí de heterossexualidade no negócio de uma banda cheia de sapata você está me entendendo é um negócio de um bolinho além de tudo só é bem relacionada com as amizades você já viu as amizades? você já viu as amizades? e o plano da Normani continua né gente continua ela não respeita nem a Ali nem a pastora ela está respeitando mais olha que maravilha gente olha que maravilha essa porra é maravilhosa eu estou sem ar cadê a porta da pompinha? mas ó gente a melhor coisa dessa foto eu vou dizer a vocês quando minha mãe sai dizendo assim ó lava os pratos pelo amor de Deus quando eu voltar eu não quero esses pratos sujos aí eu deixo vou fazer minhas coisas não estou nem aí e aí quando eu ouço minha mãe chegando em casa é essa cara que eu faço eu não lavei os pratos é essa cara que eu faço outra coisa que tem me chamado muita atenção são as lives da Daina ela descobriu o Instagram né gente ela descobriu o negócio de uma live aí no Instagram ela descobriu o negócio de vídeo no Instagram e aí ela posta o negócio de dançando entendeu? sempre com as amizades e tudo mais o negócio de uma raba aparecendo não vou mentir vou mentir não vou mentir adoro, adoro e por falar em Daina ela estava do dói esses dias né? estava do dói esses dias parece que até cancelaram aí uma apresentação das meninas mas já está melhor já tweetou já dizendo que estava tudo bem com ela agradecendo todas as good vibes que todo mundo estava mandando as meninas também tem vários vídeos fofinhos das meninas tentando animar a Daina enfim foi um momento aí que todo mundo ficou preocupado mas graças a Deus já passou entendeu? agora é só a mesma alegria e aí esses dias para nos alegrar para dizer assim ó eu sou aqui a salvadora da pra... 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 pátria eu estou aqui para dizer boa notícia você está entendendo? aí a Ali foi lá e postou um videozinho dizendo que está trabalhando aí no álbum com as meninas e pá e está escrevendo as canções que a gente não perde por esperar quer dizer gente vou pegar teu negócio de um drink aqui vou pegar eu estou sambando já eu estou sambando porque assim se elas estão escrevendo você está me entendendo? vai ter em direta você vai ter em direta minha mão está coçando minha mão está coçando para poder marcar aquela roupa está coçando vou dizer qual é você se tiver se tiver nas composições Lauren ha ha bonita que bonita eu não vou responder por mim não vou não vou responder por mim eu estou dizendo e aí gente o plano da Normani continua entendeu? a Ali também vive postando negócios de umas fotos salvando aí o dia a gente está triste está desesperado o negócio passando mal ela vai postar uma foto nosso dia já foi ganho você está me entendendo? Lauren também vira e mexe posta um negócio de uns ensaios aí a Ali falando em Lauren está super engajada ainda continuando aí fazendo negócio dos protestos não entendo nada muitas vezes ela posta um bocado do negócio lá cheia de palavras em inglês não entendo mais curto porque sei que é contra Trump e a favor das mulheres então estou sempre curtindo e ó esse mês no finalzinho já vai ter show aí em Orlando em São Francisco em vários lugares aí as mulheres vão fazer show e se você não for pobre como eu já pega um negócio de um dia pega um negócio de um avião e viaja aí para assistir esse show dessas meninas agora vamos falar um negócio de coincidências aí que a gente adora se iludir e sofrer vamos nessa imagem aqui nós vemos a Lauren além de estar seduzindo um negócio de um mundo né ela está usando um negócio de um anel aviado e aqui nós temos a Camelinha também seduzindo um negócio de um mundo mas também está usando um anel muito parecido viado mas antes de continuar a análise deixa eu só ambe aqui a tela desse celular que imagem maravilhosa quer dizer que celular maravilhoso deixa eu só lamber aqui um pouco esse celular e as perguntas que não querem calar sobre isso são é o mesmo anel? é o anel de noivado? é o anel do casamento Cameron? esse anel é para firmar um negócio de um compromisso? é para firmar o compromisso? pois bem no que eu acredito eu acredito que sim é um anel de compromisso é um anel mesmo firmando que as duas estão juntas é o mesmo anel porque é um anel de casal e é isso a melhor opção é essa se eu quisesse saber a verdade eu estava olhando a bíblia você está me entendendo? eu estava olhando a bíblia eu quero saber para me iludir mesmo eu estou na internet para me iludir e por falar em Camilinha Camilinha está por aí divulgando o negócio do ensingo dos arrobas entendeu? dando o negócio de entrevistas e blá 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 e aí recentemente acho que foi ontem ou foi hoje não sei deu um negócio de entrevista primeira entrevista solo e aí o rapaz disse ah por que você saiu do negócio de uma Fifth Harmony ela foi e disse ah não porque assim foram cinco anos e aí tipo eu já estava querendo fazer um negócio solo porque sou um negócio de um artista vê aí vê aí tá bom gostei da entrevista foi legal mas assim não entendi esse cálculo vou fazer os cálculos porque não sei se ela está fazendo esses cálculos direito que cinco anos foi esse piada e bom gente seguinte estou começando aqui no canal uma nova série de vídeos que vão ser de recebidos de vocês da caixa postal que me dão cartinhas chocolate unicórnios presentes porque se vocês quiserem me mandar um negócio de um desenho um negócio de adesivo pode mandar então assim eu estou estreando aqui no plantão sapatão o correio coruja sim você entendeu direito é um negócio de um correio mas ao invés de ser só o correio coruja é um negócio do correio coruja entendeu o de janeiro vai ficar então para as duas cartinhas que eu recebi em janeiro e vai ser esse vídeo aqui mas os próximos correio coruja coruja vão ser vídeos separados aqui do plantão a primeira cartinha aqui é da Sofia Paula Santana Figueiredo ela me mandou uma cartinha muito fofa dizendo que gosta muito dos vídeos e que assiste e que o amigo dela é o chão maravilhosa né maravilhosa e boto aqui até o arroba dela o arroba Sofia traço Santana vou te seguir lá viu mona amor vou te seguir a outra foi a deixa eu ver aqui Andréia Caldas sardinha de Almeida acho que é sardinha mesmo ela é do Rio de Janeiro e ela me deu gente olha que fofa além da cartinha uma cartinha muito fofa por sinal também dizendo que gosta dos vídeos que eu sou muito maravilhoso vocês estão me entendendo estou me achando com isso ela também mandou aqui vai ter todo mundo ficar louco com o que ela me mandou ela me mandou fotos reveladas Cameron negócio de fotos ó maravilha eu não sei se dá pra sentir gente mas estou sentindo o cheiro de um couro terrível aqui nessas fotos maravilha e ela mandou também deixa eu ver aqui ela me mandou também adesivos do Monstros S.A. ó quantos adesivos legais vários adesivos legais tá vendo aqui mais dois ó muito fofinhos então Andréia Caldas um beijo pra você e muito obrigada então gente todo mês agora né fevereiro março abril tal eu vou fazer um vídeo assim só com os recebidos que vai se chamar correio couro couro já é isso mesmo correio couro já então se você quiser me mandar uma cartinha me mandar um desenho ó eu tenho aqui alguns desenhos que eu já tinha recebido já tem até aqui alguns vídeos no canal fazendo recebidos e tal mas assim vai ser agora fixo no canal mesmo todo mês ah Luiz vocês vão não receber nada vou fazer um vídeo também de recebidos mas recebendo minhas lágrimas na verdade lágrimas mesmo de pessoa que foi esquecida então assim começo de janeiro começo de fevereiro né gente começo tá tempo aí de você escrever uma cartinha ah Luiz eu não quero mandar um negócio de um presente sabe um negócio mais mais legal mais elaborado gente ó eu penso o seguinte quiserem gastar coisas gasto com vocês você tá entendendo compro coisas pra vocês agora pra mim se vocês quiserem mandar uma cartinha tá ótimo negócio de um desenho negócio de um adesivo entendeu tá ótimo tá ótimo não precisam se preocupar com isso não mas agora eu quero saber de vocês sobre todos esses tiros aí que rolaram esses dias com as minhas da Fifth Harmony com certeza eu tô esquecendo algumas coisas porque como eu falei o vídeo tá muito longo mas enfim comentem embaixo as coisas que vocês estão achando as coisas que vocês acharam do que eu disse comente aí embaixo que eu quero ficar sabendo a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já vou